Mudanças no chamado X da rodoviária devem melhorar o fluxo de veículos na entrada de Porto Alegre. Adiada mais uma vez a votação do projeto que regulamenta a instalação de antenas de telefonia móvel na capital. Vale dos Sinos dá início aos festejos pelos 190 anos da chegada dos alemães ao Estado. Exposição conta a história da imigração em São Leopoldo que começou em 1824. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Desde o meio dia desta segunda-feira a chegada a Porto Alegre está um pouco diferente para os motoristas. Complementando a construção do viaduto Júlio de Castilhos, a EPTC alterou a sinalização e a distribuição do tráfego na região da rodoviária. A medida pretende diminuir engarrafamentos e melhorar o fluxo de ônibus na região. Os semáforos do cruzamento da Rua da Conceição com a Avenida Mauá foram desativados pela EPTC. Outra importante alteração é que os motoristas que vêm da Avenida Castelo Branco contam agora com duas faixas livres para acessar a Mauá. Os testes que nós começamos hoje, eles já se mostraram positivos, nós vamos continuar avaliando o local para verificar se é necessário a gente fazer algum ajuste. Mas o ganho será principalmente no tempo de viagem do transporte coletivo. Cerca de 80 mil veículos circulam diariamente no cruzamento da Avenida Mauá com a Rua da Conceição. E o transporte coletivo realiza 35 mil viagens. Para facilitar a adaptação dos condutores à mudança, nos próximos dias agentes de trânsito estarão no local prestando orientações. Os taxistas do ponto em frente à rodoviária já notaram a diferença no fluxo. Eu achei ótimo, inclusive se tu vê o trânsito que fica no viaduto aqui, todos os dias de manhã fica engarrafado. Hoje já não teve esse problema. Futuramente quando pintarem, quando fizerem sinalização, marcação, vai melhorar. A região ainda deve passar por novas alterações. Os planos da EPTC incluem a transferência da parada de ônibus da rodoviária para o lado esquerdo da Rua da Conceição. A obra prevista para 2015 vai resolver um antigo problema. O troca-troca de faixa entre os ônibus com destino ao centro e os carros que se deslocam para Castelo Branco. E os motoristas que trafegam pelo centro também devem prestar atenção nas modificações no trânsito nos arredores do mercado público. A partir de hoje, até o dia 12 de agosto, duas pistas da Avenida Júlio de Castilhos estarão interditadas por conta de um guindaste que está sendo usado na reforma do prédio histórico incendiado em julho do ano passado. As obras afetam ainda o acesso à estação Mercado da Transurbi. Decisão da Justiça invalida decreto que obrigava taxistas de Porto Alegre a vestir camisas azuis. A liminar foi obtida pelo Sindicato dos Taxistas da Capital. Para a categoria, o Decreto Federal de 13 de maio de 2014 é desnecessário, pois a nova lei do táxi, que entrou em vigor em fevereiro deste ano, já estipula os trajes adequados para o exercício da atividade, mas sem definir a cor. Uma das alegações para a oposição ao decreto é que em alguns pontos fixos de táxis, como em shopping centers e hotéis, os profissionais utilizam camisas da cor dos estabelecimentos. E entrou em vigor hoje o aumento no preço das passagens intermunicipais. O reajuste de 6,15% é o segundo deste ano. O aumento anterior ocorreu em maio e foi de 3,52%. E as pessoas com deficiência e renda até 6 salários mínimos ganham direito ao passe livre em Porto Alegre. Mesmo tendo uma deficiência permanente, é necessário renovar o benefício a cada 3 anos. Os usuários reclamam do excesso de burocracia. A IPTC garante que já conseguiu reduzir as fraudes no sistema a zero. 26 mil pessoas com deficiência possuem o cartão que dá direito à isenção na passagem de ônibus em Porto Alegre. E mesmo que a deficiência seja permanente, o usuário precisa apresentar novos documentos e passar por uma avaliação médica a cada 3 anos. Sempre tem uma coisa que tranca, né? Nisso eu estava em guerra com a empresa, que o cobrador me cobrou a passagem. Aí eu fui na empresa, olha, eu fui tentar fazer minha carteirinha, um motorista, um cobrador me pediu e me cobrou a passagem. Quando eu liguei lá para a mulher falando que a empresa estava me cobrando e tudo mais, ela falou que eu teria que esperar mesmo. Mas tanto que eu liguei para lá, ficou pronto em menos de um mês. Conforme a IPTC, o procedimento reduziu as fraudes na apresentação de laudo médico por pessoas que tentavam burlar o sistema. Em 2005 nós tivemos alguns casos de fraudes, sim, nós reforçamos a fiscalização no ensino dos atestados médicos. Essa é uma prática pública que traz muita transparência para o sistema. E nós tínhamos em torno de 15 a 18% de fraudes em atestados médicos. Hoje ela está reduzida a zero. A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul intermedia a renovação do cartão TRI junto à IPTC, para usuários cegos ou com baixa visão. Dos cerca de 130 benefícios ou renovações encaminhados por mês, pelo menos 30% são impugnados. Isso ocorre em função de problemas na documentação ou até dificuldades no agendamento da avaliação médica. O fato da IPTC disponibilizar um profissional médico para fazer essa perícia no usuário, ela continua exigindo um laudo médico de um outro profissional a ser apresentado pelo usuário, o que dificulta bastante o acesso desses usuários, que na sua grande maioria são pessoas pobres, a um profissional na rede pública ou na rede privada para fornecer esse laudo, que depois vai ser examinado juntamente com o próprio usuário por esse perito. A isenção na passagem dos ônibus intermunicipais também é um direito dessa parcela da população. Mas os problemas se repetem. A demora pode levar de três meses a um ano. Quando há algum problema, ou o laudo não estava preenchido corretamente, ou faltou algum outro documento, ou algum outro ponto do formulário de solicitação não estava bem preenchido, se começa o processo de novo, e aí nós estamos falando de seis meses, de nove meses, um ano, em casos que demoraram bastante mesmo. Isso tem nos preocupado muito. É, e de acordo com a FADERS, o processo de confecção e entrega das carteiras pode levar de dois a três meses, e a demora se dá em função da demanda e do quadro reduzido de funcionários. A FADERS destaca ainda que as carteiras podem ser renovadas até seis meses antes do vencimento, para que a pessoa não fique sem o benefício. E mais uma vez, por falta de quórum, foi transferida para a próxima quarta-feira na Câmara Municipal a votação do projeto de lei que altera a legislação sobre a instalação e o uso de antenas da telefonia móvel em Porto Alegre. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal dispõe sobre a instalação de estações de rádio base, essas antenas de telefonia móvel espalhadas pela capital. O texto muda uma lei de 2002 que impede a instalação de mais antenas. Os vereadores deveriam votar, além do projeto de lei, mais de 20 emendas apresentadas à proposta. Sem quórum mínimo, a discussão em plenário vai continuar na quarta-feira. O impasse é se as antenas fazem mal à saúde. Quanto menos antenas, mais radiação, que é o que está colado... Um problema técnico, mas vamos chamar, vamos ver o que vamos assistir no próximo bloco. Prestação de contas assinada por um contador é estratégia da Justiça Eleitoral para garantir a transparência no pleito. Transcrição e Legendas Pedro Negri